Cadê o menino do Alok? Quem que é? É você? Ah, sabia ele falar que você tava aqui. Vocês viram ele na internet? Já não? Eu vi ele na internet, fiquei louco ele na internet. Como é que você chama? Naldinho dos teclados. É o bicho Naldinho. Dá o microfone pra ele aqui, ó. E aí, Naldinho, beleza pura? Quer ver? Tem como botar um... Você já viu isso aqui, Lívia, ou não? Não, não vi. Fiquei apaixonado do vídeo dele. Zezé, dá uma olhada. Tem como jogar o Naldinho no telão ali? Onde é que aquilo era? Na tua casa? Aquilo não? O que viralizou? Esse aí? Foi na casa de um amigo. Posso botar? Posso dar play? Bota play. Dá play no Naldinho aí, por favor. O filme é de Rio Minho O filme é de Rio Minho Bom demais. Eu te reanudar Peraí, segura, segura, segura Me falaram que você já tá aqui hoje gravando um negócio por Jum Falei, fala pra ele lá no programa, porque eu vi teu vídeo essa semana Eu fiquei louco no teu vídeo, cara Pois é Me manda uma ficha tua, como é que chama a tua cidade? Arame? Arame Maranhão Maranhão Você é o farpado lá, então Com certeza É isso? Muito bom Fazer arame e seus farpados, né? É, com certeza Isso aí, eu vi dizer, foi treino na rede social Você tá com 250 mil seguidores, cara? 270 mil Que maravilha, cara Então, pelo que eu entendi, você É pedreiro de dia E de noite você toca nos barzinhos lá, nas festas Onde tiver No barzinho, aniversário Que beleza, hein? E com o negócio do G1, você trouxe Veio o teu teclado, veio pro Rio aqui também, não? Vem Cadê teu teclado? Tá aí? Tá aí, tá aí? Tá Ah, vamos tocar no Domingão, né? Grande Domingão Grande Domingão E você também tem um Isso aí, você também tem um Oh, 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 oh Look at your hair, my love Look at your hair, look at your hair, my love Vamos tocar comigo, Naldinho? Bora! Chega mais, Zima! Chega a gente aqui! E aí, Naldinho? Zima! E aí, Naldinho? E aí, Naldinho? Vamos juntos, né? Naldinho! E aí, Naldinho? E aí, Naldinho? E aí, Naldinho? E aí, Naldinho? eu sei que você começa mais quando você vai mudar Naldinho? Jove, Jove, Jove E aí, Naldinho? Só acredite em mim agora Repito o que ficou na nave imensão Geral que Jesus ficou Lies forget the way If you get to hear me now As the feet se fade away If you get to hear me now 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 O que você quer seguir? O que você quer seguir? O que você quer seguir? Bravo! Alok, Ziba, Rinaldinho, quem gostou faz barulho no Mingô! Naldinho, esse é o Alok, esse é o Ziba, esse é o Naldinho. Uma surpresa pra mim, uma surpresa. Olha, eu faço televisão há muito tempo. Estatura tem... Foi bonito demais essa entrada, foi lindo! Foi poético, foi bonito, cara. Ele encanta, né? Canta. Você sabe que quando o Luciano me mandou o vídeo, o convite, ele falou, cara, a gente precisa fazer esse encontro acontecer. A gente fez de tudo pra tentar fazer com que fosse o encontro mais genuíno possível e deu super certo. Parabéns pelo programa aí. E eu quero falar uma coisa pra você no seu olho, Naldinho. Antes do programa, eu fui bater um papo com o Alok e ele falou, Luciano, o Naldinho deve estar achando que eu sou a estrela mais azeda do planeta, porque ele tá atrás de mim há um mês. O empresário liga, ele vai no show e eu não recebo. Ele me explica, eu não atendo, eu não respondo. Tava achando que ele era, tipo, a coisa intocável. Era tudo o que ele tava esperando pra vir te conhecer no palco. Tudo por esse momento, assim. Eu sei que pra mim foi difícil, né, ter essas negativas, mas valeu a pena. Não é a espera, meu irmão. Tamo junto. Obrigado. Uma alegria estar aqui com você. Uma grande surpresa pra mim. Nadinho é a estrela, pô. O cara é a estrela. Tem a estrela. Depois vamos fazer um dueto em casa, hein. Fazer um cunho ali, ó. Faz junto. E eu queria dizer, Naldinho, que na vida a gente tem que ter referências. Eu acho que a única... Porque é todo mundo igual no final. Todo mundo faz... Acorda, faz cocô, faz... Faz tudo igual. Famoso, não famoso, tudo igual. Todo igual. A diferença é quando você começa a ter mais exposição, você começa a ser referência pra muita gente. Por isso tem que se policiar em muitas coisas. E eu acho que a tua referência, ter o Alok como referência, cara, é um cara sangue bom. Além do talento, além de ser o brasileiro mais ouvido no planeta, na história da música, é um moleque, assim, nota 10. Marido, pai, filho. Gente fina, com os valores no lugar, trabalha direito. Então, a tua referência é muito boa e sabe que ele gosta de mais de você. Você é muito bem-vindo aqui sempre. Muito. Muito mesmo. Ronaldinho, agora você fala o que você quiser. Quer falar o quê? Pra quem? Muito feliz, né? Com um encontro desse aqui, dois ídolos aqui. Três. Obrigado. Eu queria fazer um convite pro Ronaldinho. Claro. Ronaldinho, eu queria fazer um convite pra você o seguinte. Nesse mês, eu vou estar fazendo um show no aniversário de Brasília, dia 20 de abril. Vou estar fazendo um super show lá. Aqui é uma pirâmide de mais de 30 metros de altura. A gente até fez aqui em Cobacabana também. Eu queria te convidar pra você apresentar lá comigo. Nossa. Vai parar a Brasília. Pra mim é um prazer. Alô, Brasília. Dia 20 de abril. 20 de abril. Hoje é dia 7. Daqui duas semanas. Alô, que é ao vivo na Praça dos Três Poderes, de graça. E o Naldinho vai tocar junto ali pra um milhão de pessoas. Quero ver, Naldinho. E quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que te encontro? Naldinho dos teclados. Naldinho dos teclados. Vou falar em teclado, tem um teclado novo pra você aí também. Aí sim, hein? Ziba, muito obrigado, cara. Valeu, cara. Adoro você cantando. Que honra estar aqui no programa. Você volta no final do programa. Você fecha o domingão hoje. Ziba, obrigado, irmão. Valeu, valeu. Tchau, Tia, Alok. Tchau, Tchau.